Olá, organismos da internet. Nesse momento você deve estar sabendo que o governo Lula retirou a paridade do dólar com o preço do petróleo. Todo mundo sabe que o petróleo, internacionalmente, é negociado em dólar. E isso vai ser muito ruim pra você, pra mim e pra quem paga os impostos. Por quê? O Brasil produz petróleo, mas ele ainda não é autossuficiente em petróleo. O Brasil produz um tipo de petróleo muito pesado e difícil de ser refinado. Então a gente ainda depende muito de importar petróleo de outros países. E essa negociação é feita em dólar. A intenção do governo é controlar o preço dos combustíveis internamente, de maneira artificial. Então, de repente, você pode ver uma subida, um aumento do preço do combustível de uma vez. Porque você não vai conseguir compensar o aumento do dólar com o preço que, teoricamente, o governo estaria cobrando no mercado interno. Então é muito ruim. Suponha que você tem uma loja e você compra um produto por um preço mais caro e vende por um preço mais barato. É completamente o oposto do mercado. O mercado, a gente tem que fazer a compra pelo preço mais barato e repassar o preço mais caro, pra assim você obter lucro. Então a intenção do governo é controlar artificialmente os preços da Petrobras.